A gente volta a falar sobre a morte de Diego Maradona. O mundo ficou chocado e a imprensa internacional repercutiu a morte do maior jogador da história do futebol argentino. Os argentinos Clarín e La Nacion ilustraram a notícia com a foto do jogador na maior conquista pela seleção argentina, erguendo a Taça da Copa do Mundo de 1986. Os jornais também destacaram as últimas entrevistas de Maradona e a comoção nas redes sociais pela morte do jogador. Na Itália, o Corriere della Sera estampou na capa a manchete. Olá Diego, você é futebol. O jornal A Bola de Portugal relembrou momentos importantes da carreira de Maradona e destacou que ele era o melhor jogador de todos os tempos. O francês Lequipe afirmou Maradona, morte de um deus e detalhou a jornada de Maradona até se tornar o maior jogador da história do futebol argentino. O Mundo Deportivo da Espanha ilustrou na capa fotos de Maradona atuando em diversos times e destacou que o jogador morreu dias após passar por uma cirurgia no cérebro. Daqui a pouco, mais notícias sobre a morte de Diego Maradona. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.